Mais um drive-thru de vacinação contra a Covid-19 foi realizado em Rolim de Moura, interior de Rondônia. O atendimento aconteceu no Espaço Alternativo e na Unidade de Saúde Albre de Seib, região central do município, das 16h às 22h. Mais um evento, assim, com a graça de Deus, tudo correu bem. E o público esperado foi de 5 mil pessoas nesse evento, porque é uma faixa etária de 20 a 28 anos. Então, assim, o município de Rolim de Moura já está atingindo 100% praticamente do que é estabelecido pelo PNI, que é de 18 anos acima. Vamos ficar só duas idades, que acredito que essa semana a gente já acabe isso. É uma meta nossa, é uma meta da Secretaria de Saúde. Por ser um grande público, foi montada uma estrutura para proporcionar um acesso mais rápido para as pessoas do grupo de 20 a 28 anos. E contou com a participação do Secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo. É o maior evento de todos no estado de Rondônia, o maior evento de vacinação, o maior mutirão. E o governador coronel Marcos Ocha pediu que Rolim de Moura fosse privilegiada aqui na região da Zona da Mata para atender os cidadãos de Rolim de Moura. Mais de 5 mil pessoas serão vacinadas no único dia, no único drive-thru que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. E é uma parceria, grande parceria do governo do estado de Rondônia com a Prefeitura de Rolim de Moura. Além das 5 mil doses de vacinas que haviam disponível para imunizar a população, o governo do estado disponibilizou mais mil doses. Ao todo, foram vacinados aqui no município de Rolim de Moura 6 mil pessoas. E para agir com responsabilidade mantivemos 20, mas provavelmente a gente deve baixar pelo menos para 19 anos pelas nossas contas. O que acontece é que algumas pessoas acabam não vindo vacinar. Se isso acontecer, a gente consegue baixar até os 19 anos com certeza. De acordo com o Fernando, a população precisa atender aos chamamentos, pois assim há maior chance de imunizar mais pessoas o mais rápido possível. Pois no estado, já há outra variante do vírus. Toda variante nova nos assusta, deixa a gente com o pé atrás, mas obviamente nos calçando, nos alicerçando com os epidemiologistas, com os estatísticos avaliando, com os nossos médicos, todo o nosso corpo clínico. Para a gente tomar as medidas dentro da necessidade, tomar as atitudes dentro da necessidade. Três pessoas tiveram a variante nova colombiana em Rondônia, graças a Deus nenhuma delas ficou grave, nenhuma delas morreu, mas é um motivo de alerta. E é por isso que nós orientamos as pessoas, tomem a vacina. O jovem Vilmar Policarpo, de 20 anos, chegou cedo para se imunizar. Estava ansioso. Estava esperando pela vacina, né? Você acha que esse drive-thru veio na boa hora? Ah, eu acho que se tivesse aumentado os pontos, seria melhor, né? Que é o tanto de gente. Não está falando para evitar aglomeração? Essa é a minha opinião. Eu vim mais por causa que chegou na minha vez, eu tenho que tomar, né? Vale a pena se imunizar? Vale a pena se imunizar.